UNIVERSO SUBREDENTE Mas agora ela volta correndo e fala que acha que ela mudou de ideia, e ele pergunta o que aconteceu. E como ela diz pra ele que as pessoas que ela estava indo encontrar pode esperar, ele fala que não está entendendo e pergunta o que fez ela mudar de ideia. Ela fala que por um bom motivo, mas que ela prefere não dizer agora. E ele lembra que ela disse ainda há pouco, quem sabe de uma próxima vez, mas que ele não sabia que ia ser tão rápido. Ela fala que tudo bem, então ele pergunta se ela estava indo encontrar os amigos dela. E como ela diz que sim, ele pergunta pra onde eles estavam indo. E ela responde dizendo que eles estavam saindo pra beber. Então ele pergunta se ela vai deixar os amigos dela esperando por causa dele. E como ela diz que sim, ele fala que ainda está intrigado porque ela resolveu mudar de ideia. E ela responde dizendo que o universo disse para ela voltar. Ele fala que isso foi muito rápido, muda de assunto e fala que ela está muito bonita e a convida para entrar no carro. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela não responde, ele pergunta novamente. E ela responde dizendo que hoje não. Então ele fala que é a primeira vez que ele escuta uma coisa dessa. Assim que ele entra no carro, ele pergunta o que ela quer dizer com hoje não. E ela diz que pra ele, ela não tem namorado. Ele fala que no começo pareceu que ela tinha um relacionamento e que ele não quer destruir uma família feliz. Mas ela responde dizendo que no momento ela não tem namorado. Ele ainda tenta descobrir o que está por trás de tudo isso do que ela está dizendo, mas ela fala que não quer falar sobre isso. E já nesse momento ele a convida para ir para a casa dele e fala que eles poderiam ver um filme e beber alguma coisa. E depois de não muito tempo ali conversando com ele, por final ela acaba aceitando. O Landon pede com licença e pergunta o nome dela. E como ela não responde, ele pergunta novamente. E depois que ela fala o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Landon e pergunta porque ela está olhando assim pra ele. Em seguida, ele pergunta pra onde ela vai e ela pergunta porque ele quer saber. Ele fala que só está perguntando porque ele a achou muito bonita. Ela fala que entende, então ele pergunta onde ela mora. E como ela responde que ela mora na cidade, ele pergunta de qual cidade ela está falando. Ela fala que é de Nova York, mas ele fala que ela está mentindo e que ele sim que é de Nova York. Então ela pergunta, afinal de contas, o que ele quer. Ele pergunta porque ela está falando assim com ele e diz que ele está querendo o número dela. Ela agradece o interesse, mas fala que não vai dar o número pra ele. Assim que ele fala que ele poderia dar uma carona pra ela, ela decide voltar. Ela diz pra ele que ela está tendo um dia difícil, mas ele não entende. Então ela repete novamente. Ele pergunta se ela está tendo um dia difícil e ela diz que sim, mas fala que pode começar a melhorar. Ele pergunta se ela foi atingida por alguma coisa ali e diz que ela até parece outra pessoa. Ela diz que não foi atingida por nada, só quis voltar pra falar com ele. Ele pergunta porque ela também não foi educada assim no começo. Ela fala que como ela já disse, ela está tendo um dia difícil e pergunta se ele nunca teve um dia ruim. Ele fala que pelo que ele entendeu, ele não faz o tipo dela. Ela fala que se ele não fizesse o tipo dela, ela não estaria ali conversando com ele. Ele pergunta porque ele daria mais uma chance pra ela depois que ela o tratou daquela maneira e fala que vai nessa. Ela pede pra ele esperar e confessa que ela errou. E fala que realmente está tendo um dia difícil e que ela pensou que ele fosse um desses caras que não sabe se aproximar de uma mulher. Então ele fala pra ela entrar no carro pra eles conversarem. Ela entra no carro e fala que ele não abriu a porta pra ela. Em seguida ela fala que eles poderiam almoçar, só que ela sugere um restaurante caro. Mas quando ele sugere um restaurante mais barato, fica claro que ela não gostou dessa ideia. Então ele pergunta porque ela está olhando assim pra ele. Ela diz que ele está sugerindo ir num lugar mais barato, mas que ela não gosta desse tipo de restaurante. E como ele fala que não vai levá-la num restaurante caro que ela sugeriu, ela fala que acha que eles não estão se entendendo. Ele pergunta se ele não quiser gastar o dinheiro dele com ela, se ele não pode conhecê-la. E ela responde dizendo que tudo na vida tem um custo. E já ele fala que já que é assim, é melhor eles ficarem por aqui. Ela pergunta se ele tem certeza disso. E já ele diz que ela que fez as escolhas dela. Ela fala que já que ele pensa assim, ela vai embora. Ele pede pra ela fechar a porta, mas é claro, ela não ouve. O Landon se aproxima e pergunta se está tudo bem e em seguida pergunta o nome dela. Ele diz que ela está incrível e ela agradece. Ele pergunta se ela é dali e ela diz que não e fala que ela é de Charlotte. Ele fala que acabou de se mudar pra ali e que ele veio de Nova York. E conta pra ela que ele estava indo encontrar um primo dele que mora ali, mas teve que parar pra falar com ela porque ela é muito linda. E mais uma vez ela agradece o elogio, então ele pede o número dela, mas ela diz pra ele que ela tem namorado. Ele fala que eles podem se divertir e que ele não precisa saber. Ela diz que melhor não e pede desculpas. E por final ela ainda acaba dizendo que ele não faz o tipo dela, então ele se despede dela. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que não entendeu. Então ela pergunta novamente e ele fala que é claro que o carro é dele. Ela fala que é um bom carro e ele agradece e fala que ela combina com o carro. Ele pergunta se ela quer que ele tire uma foto dela com o carro e ela diz que é uma ótima ideia. Ele fala que a foto ficou muito boa. E já ela diz que realmente ficou muito boa. E em seguida ele fala que agora eles podem ir. E como ela vai caminhando na direção da porta do carro dele, ele pergunta pra onde ela vai. Ela diz que vai entrar no carro e ele pergunta por que ela entraria no carro. Ele fala que ela acabou de dizer que tinha um namorado. E depois que ela diz pra ele que pensou que eles iam dar uma volta, ele fala que já ele pensou que ela não estivesse interessada e que ele não fazia o tipo dela. Ela diz que não sabe bem, mas que talvez ela vá abrir uma exceção pra ele. Ele pergunta por que entre tantas pessoas ela resolveu abrir uma exceção pra ele. E ela diz porque ela está achando que vai ser divertido. Ele pergunta até que ponto vai ser divertido, mas ela fala que ainda não vai dizer e que ela é uma mulher espontânea. Ele fala que gostaria de ver isso e sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. E dentro do carro ela pergunta o que ele quer fazer. Ele diz que pra falar a verdade ele estava pensando em almoçar e pergunta no que ela está pensando. Ela fala que não sabe bem, mas que talvez eles possam almoçar e depois eles podem sair pra algum lugar. Talvez beber alguma coisa, ir para o shopping. Ele fala que realmente ele não tem nenhuma vontade de ir para o shopping. Então ela diz que só está dando uma ideia e pergunta se ele gosta do vinho 1942. E quando ele pergunta por que o 1942, ela fala que é a bebida favorita dela. E ele questiona por que afinal de contas esse vinho é muito caro e ela fala que eles só estão conversando. E nesse momento, quando ele fala que ela é interesseira, ela diz que simplesmente é sincera. Ele fala que o que está aparecendo é que ela é interesseira. Porque literalmente ela disse que ele não faz o tipo dela e agora depois de ver o carro dele, ela volta imediatamente e sugere ir para o shopping e vinho caro. Ela diz que sente muito por ele pensar assim. E agradece por ele ter se aproximado dela, mas que ela não tem tempo pra esse tipo de conversa. Ele fala que ela não está interessada nele a não ser pelo dinheiro dele. E já ela fala que eles ainda podem se conhecer. Mas ele pede para ela sair do carro dele. E diz que vai ser melhor ela ir para casa pensar no que ela fez. Ela fala que tudo bem e já ele termina desejando para ela um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.